Lutarei contra o impossível Pra mudar o nosso destino Eu não posso aceitar que a luz do seu olhar Se foi embora de repente pra não voltar Mesmo que as chances estejam contra nós Nesta noite todos ouvirão minha voz Chamando por ti, indo ao teu encontro E eu não ligo se vão me chamar de louco Eu digo adeus e provo o veneno Pra estar nos seus braços pra todo tempo Lutarei contra o impossível Pra mudar o nosso destino Sob esse luar Olho para o céu e grito Estrelas Eu vos desafio Nunca soube bem como dizer Ou adeus Digo o seu nome e te espero Dizer o meu Não tem como suportar assim O fardo De não termos nossos destinos Cruzados Lutarei contra o impossível Lutarei contra o impossível Pra mudar o nosso destino Sob esse luar Sob esse luar Olho para o céu e grito Estrelas Eu vos desafio A escolherem o meu destino E tentar nos separar Vou em frente Se eu me arrisco Nada mais vai me parar Eu digo adeus E provo o veneno Pra estar nos seus braços Pra todo tempo Lutarei contra o impossível Pra mudar o nosso destino Sob esse luar Sob esse luar Olho para o céu e grito Estrelas Eu vos desafio Muito obrigado por ter ouvido nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!